Conversa com o meu povo Aqui estamos com muita alegria depois das celebrações pascais Tivemos de quinta-feira para frente outra forma de realizar a conversa com o meu povo Que era o contato que tivemos através dos meios de comunicação em todas as celebrações do Tríduo Pascal Realizadas em nossa Arquidiocese de Belém E aqui estamos juntos para continuar o nosso diálogo a respeito da vida da igreja Hoje devo tratar com todos na nossa Arquidiocese de Belém E também com pessoas de outras partes da Amazônia e do Brasil que acompanham a nossa TV Nazaré Na segunda metade de junho de 2004 foi promovida uma ação de descumprimento de preceito fundamental Promovida perante o Supremo Tribunal Federal Na qual se requeria autorização em todo o território nacional para a prática do aborto Em qualquer período da gestação nos casos de fetos com anencefalia Ausência de parte variável do encéfalo A ação foi pedida em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde Amanhã o Supremo Tribunal Federal decidirá a respeito desse pedido Como o Supremo Tribunal Federal não tem autoridade para derrogar leis ou abrir novas exceções Às proibições legais O autor da ação pede que o STF interprete que a antecipação do parto de uma gestação de um anencefalo Com a consequente morte do concebido Não se considere como prática de aborto Pois bem, uma decisão favorável a esta ação Pode abrir um precedente jurídico para a legalização do aborto no Brasil Que de acordo com o Código Penal é crime em qualquer situação Porém, não é punido nos casos de estupro e risco de vida para a mãe O que não concorda com a lei de Deus e com a orientação da igreja, é claro Colocar em pauta o aborto de anencefalos é inconstitucional Pois fere o direito à vida A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Pediu que todas as dioceses se movimentem para, neste dia, nesta terça-feira Realizarem oração, vigília, encontro, diálogo Pedindo pela vida Todos os sacerdotes, diáconos, pastorais, movimentos, escolas católicas Todas as realidades de igreja em nossa arquidiocese Receberam ontem uma mensagem que vocês já estão vendo desde ontem Em nossos meios de comunicação Eu escrevi o seguinte Recebi da CNBB a mensagem que envio a todos Solicitando-lhes resposta pronta e decidida Ao apelo feito pela realização de uma vigília de oração pela vida Às vésperas do julgamento do Supremo Tribunal Federal Sobre a possibilidade legal do aborto de fetos Com meroencefalia Meros quer dizer parte Comumente denominados de anencefalos Levando em conta a brevidade do tempo Peço que todas as instituições de igreja A saber, paróquias, comunidades, escolas católicas Congregações de ordens, movimentos Comunidades de vida e aliança Pastorais e serviços Organizem da forma que eles for possível Essa vigília de oração pela vida Neste dia 10 de abril Nas igrejas, escolas Ou outros locais em que se reúnem os cristãos católicos Neste dia, eu celebro a Santa Missa Às 18 horas na Basílica de Nazaré A modo de vigília nesta intenção Com transmissão, como sempre Pela nossa TV Nazaré Na mensagem eu acrescentei Agradeço a pronta atenção de todos E a resposta Que será a expressão de nossa valorização da vida E a necessária união de orações Para que esta seja efetivamente protegida E se afaste de nosso meio O risco de aprovação de qualquer forma de aborto Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos vivendo um momento muito sério Muito complicado Porque nós temos uma força De pessoas que trabalham a favor do aborto E querem encontrar todos os caminhos Para a liberalização total Desta prática abominável em nosso país Algumas pessoas Em meios de comunicação Em cartas, artigos Consideram a nossa posição conservadora Se conservador significar Ser a favor da vida Sem exceção O episcopado brasileiro Todinho Do mais novo ao mais velho Das dioceses O arquidioceses maiores As dioceses menores Que possam existir no interior do nosso país Sem exceção Todos Vou repetir Todos os bispos E todos os sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Todos os cristãos católicos Conscientes São absolutamente contra Qualquer forma De procedimento abortivo Nós sabemos que aqui está uma armadilha Caso Este aborto de anencefalos Seja aprovado No Supremo Tribunal Federal Que está Indo além da sua competência Caso isso seja aprovado E digo além da sua competência Porque está indo contra uma lei fundamental O direito à vida constitucional E digo mais Para aqueles que têm alguma fé No Supremo Tribunal Federal Contra o quinto mandamento E não é uma posição somente da Igreja Católica Todas as igrejas cristãs Também pessoas de outras religiões não cristãs Como espíritas Como outros grupos Também Todos são contrários A esta investida Terrível Contra a vida Nós precisamos tomar consciência disso Manifestar-nos E a esta altura No dia de hoje A grande manifestação É para o alto Nós nos dirigimos Ao Deus Altíssimo Pedindo que o Espírito Santo Ilumine a cabeça Destes homens Que tem que tomar uma decisão E infelizmente O que nós percebemos É que a tendência é Anti-vida É uma cultura de morte Que se espalha Como em outras partes do mundo Infelizmente também Em nosso país Diante dessa possibilidade De legalização do aborto De fetos anencefalos Percebemos o embuste Que lesa a dignidade E a honra da pessoa humana Posto o processo de fecundação Não se pode provocar Uma interrupção direta E voluntária De uma vida humana Porque isso Contraria a ordem Estabelecida por Deus Na natureza Além de inconstitucional Como disse agora É pecado de malícia Peculiar Que clama aos céus Por vingança A voz de tantos seres humanos Silenciadas ainda em botão Estão a abradar Diante de Deus Por uma resposta dele Deus disse a Caim Que matou seu irmão Abel O que fizeste A voz do sangue Do teu irmão Clama desde a terra Até a mim Agora pois Serás maldito Sobre a terra Quando tu a tiveres Cultivado Ela não te dará Os seus frutos Tu andarás Como errante Fugitivo Sobre a terra O que pensar O que pensar de um tribunal Decidindo a sorte De incontáveis vidas De nascituros A tentativa de revogar O quinto mandamento Da lei de Deus E a própria lei natural Corresponde a uma revolta Contra aquele que o instituiu Aquele que criou A natureza humana E se somos cidadãos Nós na igreja católica Temos o direito De manifestar O que é a nossa convicção Se outros se julgam No direito De ter posições diferentes Não nos podem tirar O direito De dizer o que pensamos E aquilo que nós expressamos Agora com muita força O aborto Direto e voluntário Qualquer que seja A condição do feto Constitui pecado Friamente premeditado Que revolta O senso moral Do ser humano E consiste Em crime de homicídio A igreja católica Pune com pena De excomunhão Quem o pratica Ou participa Diretamente De sua execução Mesmo que o pretexto Para executar Um aborto Seja a Anencefalia Do nascituro Pois contraria A doutrina milenar Da santa igreja Deus ao criar O homem A sua imagem Semelhança Concedeu-lhe Um fim supremo E eterno E somente Ele tem o direito De tirar a vida De sua criatura Ao ser gerada Uma vida humana Debilitada Ou com defeitos Não se pode negar Que ela tenha Uma alma imortal Concebida No pecado original E que deve receber O batismo Meio Necessário Absolutamente Para se salvar Pois assim Se exprimiu Nosso Senhor Quem não renascer Da água E do Espírito Santo Não poderá entrar No reino dos céus Cabe lembrar Que o relacionamento De cada alma Com Deus Constitui um mistério Que paira acima Do desenvolvimento Mais ou menos Perfeito De sua sensibilidade E mesmo De sua inteligência Tais relações Começam quando a criança Está sendo formada No seio materno E não podem ser Interrompidas Deus É o Deus da vida Participe Com a Igreja Católica No Brasil inteiro Deste momento Forte de oração Pedindo que Sejam revestidas Revertidas As tendências Que nós percebemos Com relação Ao julgamento Do Supremo Tribunal Federal Que acontecerá amanhã Deus nos ajude E nos livre Da cultura da morte Permaneça conosco Porque daqui a pouco Estamos de volta Na continuação Da conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo É muito bom Estarmos juntos Para aprofundar A nossa fé Aprender mais As coisas Da vida da igreja Responder As perguntas Que as pessoas Apresentam E o fazemos Com esse desejo De que todos Cresçam No conhecimento Da vida da igreja No amor a Jesus Cristo Na vivência Dos mandamentos Na vivência Do evangelho Perguntas Que nos foram enviadas A pergunta inicial Desta conversa Vem do senhor Carlos Da paróquia de Santa Eduviges Eu gostaria de saber Por que Pessoas que vivem anos Não são casados Vivem totalmente Na vida espiritual Dentro da igreja E não pode Comungar O que a igreja Católica poderia fazer Para esses casais Porque tem casais Que são casados E comungam E vivem mal E assim mesmo Recebem A eucaristia Eu gostaria Que a igreja católica Pudesse fazer algo Para que essas pessoas Pudessem comungar Para mim Eu fico muito triste Dentro da igreja Eu sou de uma comunidade E pertencemos à missa E muitas pessoas Na nossa comunidade Que não podem comungar Para mim É uma tristeza muito grande Eu gostaria que você Respondesse para a gente isso Muito obrigado Sr. Carlos E é bom Nós ouvirmos A sua pergunta Porque ela corresponde A interrogação Que está no coração De muitas pessoas Eu começo Por uma observação Que o senhor fez Para depois chegar Às situações A que se refere O senhor diz assim Há pessoas Que sem terem condições Se aproximam Da sagrada comunhão É claro Que a igreja sabe Quais são as condições Para comungar Precisa estar Em estado de graça E as pessoas Então na realidade Então na realidade Pesa sobre a sua cabeça A responsabilidade De comungar Sem estar Em situação Adequada Se eu Que sou bispo Estiver em pecado E buscar a comunhão Sem Me reconciliar com Deus Previamente Eu estou errado Independente De casamento Não casamento É uma questão De cada fiel Que precisa tomar Consciência Examiná-la E verificar Porque quem come Bebe o corpo Do senhor Indignamente Come e bebe A sua própria Condenação É a palavra Do apóstolo São Paulo Não é invenção Minha Agora eu chego Senhor Carlos A sua pergunta Deus tem Infinitos Modos De tocar No coração Das pessoas Agora vamos pensar A vida Sacramental De confissão E comunhão Na igreja Católica Ela se destina A aquelas Pessoas Que estão Em situação Regular Há pouco tempo Me perguntaram A respeito De Uma pessoa Que se preparava Para o batismo Mas Não queria Se casar Estava vivendo Irregularmente Com uma pessoa Eu respondi Com calma Com delicadeza Que ela devia Se preparar Primeiro Para fazer As duas coisas Porque se eu faço Uma catequese E aceito A orientação Da igreja Eu não posso Fatiá-la E dizer Serve para uma coisa Não serve para outra E foi muito bonito Porque a pessoa Interessada Entendeu isso E vai fazer Depois na sua paróquia Uma mesma celebração O batismo Uma crisma Receberá a primeira Eucaristia E na mesma celebração Essa pessoa Receberá o sacramento Do matrimônio Que é a outra parte Que é a sua esposa Já tem as condições No sentido Dos outros sacramentos E precisa regularizar E precisa regularizar Com relação Ao matrimônio Então a esposa Deverá se confessar Antes da missa Na qual O esposo Será batizado Será crismado Os dois Se casarão Na mesma missa Ele fará A primeira comunhão Então Tudo isso É possível Porque A pessoa Regulariza A sua vida Não me cabe Fazer um julgamento Da alma Do interior Das pessoas Volto a dizer Deus tem Muitas formas Para tocar No coração Das pessoas Uma pessoa Pode Nos caminhos Infinitos Da misericórdia De Deus Chegar junto Dele Mas para Quem está Normalmente Na vida Da igreja A condição É que você Receba o sacramento Do matrimônio Se mantenha Nesse sacramento Vai se confessar Continuamente Por causa Da fraqueza Humana Então você Pode comungar Resultado As pessoas Que não estão Regularmente Casadas Na igreja O caminho Da participação Na sagrada Comunhão Não é a estrada Que essas pessoas Deverão percorrer O bispo Não pode Dar essa licença Nenhum padre Pode dar essa licença Ou diácono Ou quem quer que seja Não está Na minha mão Diz assim Agora eu vou ser Bonzinho E devo dar Essa licença Não Nós temos que procurar Soluções Para as pessoas Já são vários Os casos Aqui na Arquidiocese De Belém Em que as pessoas São livres E poderiam se casar Ficam com vergonha De ir à igreja Para se casar Várias soluções Eu digo Converse com o sacerdote Na sua paróquia Pode-se fazer Uma celebração Na igreja Num horário Discreto Onde estejam Os dois E mais duas testemunhas E o sacerdote Não há qualquer problema Pode-se resolver Com facilidade Como várias situações Aqui Ah, mas meu marido A gente vive junto E nem ele é casado Com outra pessoa Nem eu sou casado Com outra pessoa Mas ele não quer a igreja De jeito nenhum Não quer o casamento O sacerdote Aliás o bispo Pode fazer A gente chama Sanação na raiz É a cura na raiz Eu vou usar uma expressão Que não é adequada Mas fica Para todo mundo entender É uma espécie de casamento Por decreto Eu vou decretar Que aquele casamento Ganha valor sacramental Dando a dispensa Da forma do sacramento Quer dizer Da celebração Do casamento Na igreja Eu tenho feito isso Em benefício De várias pessoas E não imagine Sr. Carlos A alegria Da regularização Da vida De tantas pessoas Outro caminho Há várias situações Em que o casamento Efetivamente não valeu Nós temos o tribunal Da igreja católica Que deve ser procurado Por essas pessoas Para analisar A sua situação O tribunal vai Estudar E depois vem a sentença Alguns casos Não são poucos Se chega A uma declaração De que aquele casamento Não teve validade A igreja anula o casamento? Não Constata que Faltaram as condições Adequadas Para que aquele casamento Tivesse o valor sacramental Dou um exemplo Uma pessoa foi forçada A se casar Faltou a liberdade Aquele casamento Não valeu Quantos casamentos Acontecem por aí Porque A namorada Ou noiva Ficou grávida E o casamento É praticamente Forçado Parece casamento De quadrilha De festa junina É válido É válido esse casamento? Não E quantos casamentos Aconteceram assim? Então que a pessoa Procure e verifique Se consegue Regularizar O seu A sua situação De convivência Matrimonial Mas aí O senhor pode dizer assim Não O caso que eu estou falando As duas pessoas Já eram casadas E o casamento Foi irregular E depois Se uniram E viveram E vivem juntas Se essas pessoas Não devem se aproximar Da sagrada comunhão Nunca Deverão Se sentir excluídas Da vida da igreja Eu por motivos De saúde Há certos alimentos Que eu não posso tomar E eu vou me sentir Incriminado Eu vou me sentir Depreciado Por causa disso? Não Eu sei que algumas coisas Estou falando do ponto de vista físico Eu sei que algumas coisas Não me fazem bem Por situações de saúde Ora Uma pessoa Que não pode receber A sagrada comunhão Tem pelo menos Duas outras formas De alimentar-se Com Deus Palavra do Senhor Palavra de Deus O amor ao próximo Eu considero Que são três formas De comunhão Comunhão eucarística Comunhão com o próximo Na caridade E a comunhão Com a palavra de Deus Aquela pessoa Que Por circunstâncias da vida Que não foram geradas Pela igreja É bom a gente observar isso Foram escolhas E teremos Muitas surpresas Quando nos aproximarmos dele Quando nos chamar Para o paraíso Nós teremos Efetivamente Muitas surpresas No entanto Aquilo que o Senhor Deixou para o caminho Aqui na terra Quando o Senhor diz Não separe o homem Aquilo que Deus uniu Com todas as orientações Que vem do apóstolo São Paulo Vem de toda a doutrina Da igreja Em sua história Então Eu tenho que reafirmar Aquilo que é a orientação Da igreja Agora Senhor Carlos Na sua comunidade Muitíssima atenção Com essas pessoas Muito carinho Com elas Ajude Essas pessoas A conversarem Com o sacerdote O Senhor aí Da paróquia Santo Eduviges Leve essas pessoas Para conversar Com o Padre Neu Ele tem uma sensibilidade Pastoral muito grande Um carinho muito grande Com todas as situações Das pessoas Vamos a outra pergunta Que vem de Maria do Livramento Fiquei muito feliz Quando ele Vem para Belém Dos trabalhos Que ele prometeu Para nós Nas paróquias Que toda paróquia Teria que ter Pelo menos um mês A adoração ao Santíssimo Nossas paróquias Estão ficando fechadas Não tem adoração Poucas paróquias Estão fazendo adoração ao Santíssimo Às quinta-feiras Maria do Livramento Obrigado pela sua pergunta Deve ter acompanhado Na Igreja das Mercês Inauguramos um belíssimo Ostensório Feito por um artista De Belém Muito bonito Porque lá será o Santuário Arquidiocesano Da adoração perpétua A partir de 2016 Mas já temos a adoração diária Lá na Igreja das Mercês A recomendação é que Todas as paróquias Talvez um pouquinho de informação Você pode verificar Porque eu tenho a certeza De que a maioria das paróquias Tem adoração às quintas-feiras Mas vale o apelo A aquelas paróquias Que ainda não implantaram A adoração às quintas-feiras Que procurem fazê-lo Porque se tornou uma prática Muito bonita E que cresce cada vez Em nosso Arquidiocese de Belém Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém